E aí rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Islay Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou explicar pra vocês essa polêmica envolvendo o Devinho Novak Então, antes de eu irmos ao vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal Ativassem as notificações e deixassem o like E me seguem lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui Então, roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Em meio a confusão envolvendo o Neymar, agora outro caso veio à tona Dessa vez, envolvendo o Devinho Novak Onde sua ex-namorada, Ailes Santiago, está acusando o mesmo de violência física e verbal Segundo ela, várias vezes, topou o Devinho Novak com outras mulheres e também com garota de programa Além do mais também, ela está falando que o Devinho Novak está devendo um dinheiro para seu pai E ainda, quando ela fez uma cirurgia, o Devinho Novak chutou ela Isso mesmo, o Devinho Novak chutou ela São acusações muito fortes, velho, muito, muito fortes mesmo Esse caso aí, velho, eu acho que só a polícia pode resolver Porque a gente mesmo de cá, a gente não pode falar nada Porque a gente não sabe o que foi que aconteceu ali E quem sabe também que é sobre o término do relacionamento Ela está falando isso Também é bom a gente lembrar que no começo do relacionamento Os fãs falavam o seguinte Que a namorada de Devinho Novak era interesseira E toda vez que os fãs falavam isso, ele rebatia Falando que ninguém queria a felicidade dele Que ele estava feliz com ela Eu vou deixar também agora aqui um vídeo dela falando tudo isso Está tomando cu, cuide da sua vida agora E eu cuido da minha Mas se fudei Eu espero que isso se resolva tudo bem entre eles E você, o que você achou disso? Você acha que o Devinho Novak fez isso ou não fez? Ou você acha que isso é mais uma jogada de golpe dela? Eu não vou nem falar Porque se eu te falar uma coisa aqui, velho Muita gente não vai gostar Então eu quero ver só as opiniões de vocês Também vou avisar que eu vou estar lendo aqui os comentários aqui E também vou conversando aqui com vocês, interagindo pra ver Mas eu particularmente, velho Isso aí tem cara de treta das grandes E isso vai demorar tempo pra acabar Porque essas duas ações são muito e muito fortes mesmo Porque agressões contra a mulher é forte Agora ninguém sabe também se o Devinho está certo ou ela está errada Até agora também o Devinho não veio falar nada em público Eu espero que o Devinho venha explicar isso melhor para os fãs Porque todo mundo está esperando uma resposta Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like E me segue lá no meu Instagram Eu sou o Youtuber Pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui no Youtube Então deixa o like aí pra fortalecer É nóis e até o próximo vídeo Se inscreva, tá?